Não briga dois quando um não quer. É uma frase que a gente conhece desde o tempo das nossas tatatatatatatara voz. É, e por que geeks e não geeks, nerds e não nerds, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas? Eu estou começando o programa dizendo isso hoje. Pelo seguinte, você sabe que nosso programa vive através de um contato com vocês pelas redes sociais. Porque esse programa, como eu digo sempre, não é meu, não é seu. É nosso. E ultimamente eu tenho visto nas redes sociais, e não podia deixar de falar aqui, que está se formando aos poucos uma guerra. Uma guerra de opiniões, onde provocação está sendo a arma principal do início dela. Não briga dois quando um não quer. Lá dos diferentes, com opiniões diferentes, que não procuram um meio de se unir, estão procurando e encontrando apenas meio de se provocar. Eu acredito no seguinte, se pessoas que têm opiniões diferentes acham motivos e oportunidades de provocar, de botar o dedo na ferida, por que não procurar motivos de se unirem, de se atrair, motivos de se confraternizar. Se a gente vive numa sociedade livre, numa sociedade, num país que se orgulha de uma miscigenação de raça, de cores, de classes sociais, por que essa divisão, essas provocações no Facebook, que está ficando chato, cara? Essas coisinhas de... Por motivo de raça, por motivo de classe social, por motivo de... De gosto musical, por motivo sexual, por motivo religioso, principalmente, estamos caminhando para viver uma realidade que está sendo vista e sendo criticada pelo mundo inteiro, através das mídias, de TV, de internet, de tudo mais, que são aquelas que pessoas estão perdendo cabeça, sendo decapitadas pelo simples fato de terem uma religião diferente. Pessoas estão perdendo a vida e familiares inocentes, que não têm nada a ver com a história, por conta apenas da sua raça. Pessoas estão perdendo a vida por conta da sua condição sexual. Pessoas perdendo a vida por conta de querer o direito à educação. Então, a gente vai ter que ver o nosso Brasil chegar a esse ponto. Não já basta o tanto quanto a gente já é agredido pelas pessoas que deviam nos defender, como, por exemplo, os políticos estão fazendo, com o que é nosso. Aí as pessoas ainda vão para as redes sociais, como o Facebook, perder tempo, provocando um ao outro, por conta de, poxa, de escolhas de diferença, por conta de coisas até que você não pode controlar e que você tem na sua vida, como cor da pele, questão sexual, questão religiosa. Aí as pessoas perdem tempo com isso. Pô, vocês querem que o Brasil chegue a estes exemplos que eu vou passar agora? Mostra aí aonde a gente está caminhando, para onde a gente está caminhando. Pois é, galera, depois desse choque de realidade, hoje, hoje, hoje e só hoje é quarta-feira. E quarta-feira, dia o quê? Dia 2 de julho. Olha que já começamos o segundo semestre do ano de 2015. O ano já está passando tão rapidinho. Para mim ainda era ontem, cara, que eu cheguei aqui e dei good noite, good dia, good tarde a todos geeks e não geeks e nerds e não nerds pela primeira vez no ano de 2015. E quando esfreguei o olho, já estou no segundo semestre. E vocês, graças a Deus, estão aqui comigo. E hoje, dia 2 de julho, dia que começa a Fenearte, onde eu vou estar por lá, fazendo aí uns trabalhinhos de arte... É, cara, está brincando aí com a coisa. Nós temos que falar muita coisa aqui nesse programa. E para começá-lo, vamos rodar a nossa abertura. E lembrem, não briga dois, quando um não quer, roda! E agora, vamos lá. Hoje, dia 2 de julho de 2015, a gente pode comemorar o dia do Bombeiro Brasileiro e dia também do Hospital. Hospital, né, que é uma coisa que a gente está tendo tanto problema aí, né? Você está doente, você que pegou aí aquela zika, pegou uma gripe, está gripado, está com alergia, está com problema respiratório por conta aí dessa mudança de clima, desse inverno chegando e tal. Poxa, hospitais do Brasil precisam melhorar bastante, tá? Ou então, as pessoas precisam ter dinheiro para pagar um plano de saúde ou algo particular para poder ter saúde de qualidade. Infelizmente, dia do hospital no Brasil, a gente tem pouco o que comemorar. Mas o programa não tem o que falar dessas coisas. A gente aí já deu a mensagem que precisava. O negócio aqui é levantar o astral seu e de todo mundo que vai assistir esse vídeo aí, está assistindo pelo Facebook, está só vendo esse pedacinho pelo Facebook, se contenta com isso não, cara. Entra aí nos nossos links e vai assistir tudo, completinho. E faz o favor, compartilha, curte e ainda comenta e participa. Quer participar do programa? Ah, Antônio, como é que eu faço para participar desse programa? Então, você nunca assistiu, né? Porque todas as vezes eu digo aqui, é só entrar no facebook.com.br pg.orbitageek e você vai estar participando, você vai saber o que está rolando aqui, você vai saber, você vai poder dar a sua opinião, mandar a sua pauta, mandar vídeo, mandar foto, faz o que você quiser. O programa é livre para você fazer o que você quiser e mandar o que você quiser participar da forma como você quiser. E ainda tem a nossa página no facebook que você também pode se inscrever e saber tudo o que está rodando, rolando e acontecendo neste universo e nesta órbita mais geek do pedaço. Agora, a gente vai começar o programa de fato com uma notícia de rede social. A gente está falando aqui de facebook, de página e de tudo mais. No instagram, do cara que fez o Hellboy, né? O ator que fez o Hellboy, ele começou uma... O Ron Perlman, que é aquele cara que fez o Hellboy. Cara, já até falaram, cara, leia mais, procura ouvir mais filme legendado para tentar pronunciar direito as palavras em inglês. Mas o pior, cara, são os nomes. Os nomes, né? Se alguém puder me ajudar aí com a minha pronúncia e mandar áudios para o meu whatsapp, para o meu facebook com o nome de algum desses atores que eu falo errado, fique à vontade. Mas vamos voltar à notícia. Hellboy 3, o Ron Perlman, eu acho que eu falei certo, vem com a campanha aí para que o Hellboy 3 saia de dentro da gaveta. Como ele falou já há algum tempo, o Hellboy 3, o roteiro já existe e está engavetado. Foi feito o 1 e o 2, e o 3 está lá mofando dentro de uma gaveta. Então, o que é que o cara fez? Ele entrou no Instagram um tempo atrás e perguntou quem gostaria de que houvesse o Hellboy 3. A galera em massa, inclusive eu, fui uma das pessoas que curtiu, compartilhou e disse que queria. E agora o negócio tomou uma força, que o cara postou outra imagem no Instagram, e agora com uns dizeres bem diferentes, que dão a entender que o Hellboy 3 já recebeu a carta branca para ser executado. Os dizeres eram os seguintes, a espreita, espreitando, e então, pof, mais um numeral romano depois do nome, como se fosse mágica. Ou seja, ele está falando lá do nome Hellboy, aí tem o 2, na postagem dele, e que disse que como mágica apareceu mais um numeral romano, que quer dizer que o 3 está chegando aí. Então, vamos esperar e torcer para que seja verdade. E para matar a curiosidade dessas pessoas, que assim como eu, estão esperando muito este Hellboy 3, a gente vai ver o que? Um trailerzinho, cara. Porque aqui nesse programa é assim. Você teve saudade, a gente traz de volta. E eu vou trazer o 2, tá? Roda! Maybe it's the cold wind that chills you to the bone or the strange rumblings beneath the city streets. It's the unnerving sense that there's a world around us we cannot see. It's not your imagination. This world is very real. And it's very, very angry. Let this remind you why you once feared the dark. Now, humanity's only hope Officially, we do not exist is our government's best-kept secret. I will kill anyone if that is necessary. Why don't you just start with me? Now you've pissed me off. Red, we have company. Oh, crap. Os filmes Hellboy são assinados pelo grande diretor, que pra mim é um grande diretor, cara, que tem uma visão muito bacana, é o Guilhermo del Toro. O Guilhermo del Toro que estava aí envolvido com um outro filme chamado... Cara, ele ia fazer A Liga da Justiça, mas A Liga da Justiça Sombria, tá? Só que ele pegou e não vai mais. Ele antes tinha postado que A Liga da Justiça Sombria aconteceria com ou sem ele e que ele ainda estava avaliando a sua agenda para saber se daria para fazer o filme. O Guilhermo del Toro, pra mim, é um diretor que tem uma visão tão diferente que ele consegue imprimir a marca dele por mais que você assiste e diga assim, Poxa, esse filme é do Dal Toro. Porque ele tem uma visão muito diferente mesmo. Pra você que não sabe, além dos filmes de Hellboy, ele tem um filme super consagrado e que eu, todas as vezes que eu assisto, eu não consigo não chorar nesse filme. E eu me encanto com aqueles seres que ele criou porque ele, além de dirigir, ele cria o visual dos personagens. Então, você pode assistir que o Hellboy, ele tem um visual bem diferenciado, uma coisa bem trabalhada e um dos filmes que você pode ver do Guilhermo del Toro que leva essa marca bem acentuada é o Labirinto do Fauno. É esse filme também que eu não consigo assistir até o final sem chorar. Pra você que não assistiu, assim que nem, eu acho que é a minha amiga Isa que nunca assistiu o Labirinto do Fauno. Vale a pena assistir, agora prepara a caixinha de lenço de papel e depois não vai me dizer que eu não avisei, tá? É pra chorar até o fim. Sim, então, o Guilhermo del Toro disse aí que infelizmente não vai poder fazer o filme da Liga da Justiça Sombria. Por quê? Porque ele está fazendo outros dois filmes e iam chocar as agendas. Um é o Círculo de Fogo e o outro é o Crimson Crimson Peak Crimson Peak que é o seu novo filme de terror. Então, infelizmente, estão procurando aí um outro nome para o Liga da Justiça Sombria. Infelizmente, que não é o Guilhermo del Toro. Infelizmente, porque o filme vai acontecer mesmo assim. Então, agora, vamos assistir um trechinho ou, então, o trailer de O Labirinto do Fauno pra você que não assistiu ainda sentir aquele gostinho e correr pra procurar na locadora, na Netflix, onde você quiser. Na Netflix tem, tá? Roda! In a dark time when hope was bleak, there lived a young girl whose only escape was in a legend that wanted her back. The legend speaks of the lost soul of a princess from another world who will one day be reborn. There will be signs that mark her return. There will be secrets that reveal her destiny. There will be a journey that will make you believe. from Picture House and the imagination of Guillermo del Toro. In darkness, there can be light. In misery, there can be beauty. In death, there can be life. Pan's Labyrinth. Pan's Labyrinth. Cara, você já imaginou você tá lá dirigindo seu carro, sua moto, parou no sinal, deu sinal vermelho, né? Aí você tá lá, parou aí. Cara, que chato ficar aqui preso no sinal vermelho. Ou então você tá lá, é, cara, que chato, esse engarrafamento de horas, aí você olha pro lado e você dá de cara com o Kamen Rider, Kamen Rider, cara. O Kamen Rider não é ninguém, nada mais, nada menos do que o Kamen Rider. O super-herói incapacitado que pega os poderes de um louva-deus, que é um inseto, e usa para combater o crime, o mal, e defender a honra e a justiça para que o mundo continue existindo. Que lindo isso que eu falei, né? Então, você já imaginou ele tá do seu lado com aquela super motoca dele, acelerando, vum, 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 dando barrufada pra ir salvar o mundo? Pois é, cara, no Japão, isso é mais ou menos acontece, tá? A gente já mostrou aqui uma vez o predador dando uma voltinha de moto, agora foi a vez de encontrar nas ruas o Kamen Rider. Legal, viu? Roda! Oi, A CIDADE NO BRASIL Música Maldição do Coringa... Chegou a hora de falar da maldição do Coringa mais uma vez. Cara, eu tô achando, antes eu duvidava um pouco da veracidade desta maldição, né? Que a gente começou a descobrir um pouquinho sobre ela depois da morte de Rich Ledger e que teve até uma declaração do Jack Nicholson que o personagem do Coringa, ele é tão pesado que realmente causa problemas no psicológico do ator. Pra você que não sabe, nós, porque eu também sou ator, tá? Obrigado. É, sou ator de verdade. É verdade. Então, nós que somos atores, pra poder criar e dar vida a um personagem, que eu costumo dizer que a gente empresta nosso corpo a alguém que não existe, ou até que já existiu, falar. E a gente vai aprender com ele através do texto que tá escrito. Então, a gente precisa dar toda uma carga psicológica, aprender um pouco quem foi essa pessoa, dar uma injeção e descobrir nele quais foram seus medos, quais suas alegrias, e imprimir tudo isso, criando uma personalidade que não é a nossa. E isso, às vezes, afeta um pouco o ator. Muitos atores de novela até dizem que depois que fazem um personagem, porque novela, você sabe, que passa muito tempo gravando, muito tempo vestindo aquela fantasia daquela pessoa que não existe, e pega, pega algumas coisas da pessoa. Então, eles dizem que quando termina, eles vão fazer o exorcismo daquele personagem, pra que eles possam se libertar e fazer, e voltarem a ser eles mesmos 24 horas. Isso tá acontecendo com as pessoas que fazem o Coringa. Mas não só com as pessoas que fazem o Coringa. Tá saindo aí a notícia de que para o Esquadrão Suicida, foi contratado, o diretor, o David Ayer, contratou um terapeuta para os atores. Por quê? Porque o David Ayer gosta das interpretações o mais real possível. Então, eles todos fizeram vários estudos pra que chegassem muito próximo da personalidade destes criminosos. Porque pra você que não sabe, o Esquadrão Suicida é formado por vilões que vão em missões para salvar o mundo, claro, super observados, que a pena vai ser reduzida e tal. Mas, eles são vilões. Eles têm uma vida problemática por trás de tudo. E um gosto, às vezes, como o do Coringa, pela vilania que não se explica. E uma personalidade bem duvidosa. Então, os atores que estão interpretando estes personagens, eles estão precisando da ajuda de um terapeuta. De um terapeuta. E o Adam Beach, eu acho que é assim que se fala, que ele está fazendo o papel do Amarra. A gente até já falou em algumas colocações dele sobre o Jared Leto, que é o próximo Coringa. A gente já falou aqui algumas coisas que ele deu de declaração. E tem mais algumas aqui. Ele disse sobre o terapeuta o seguinte. Nós temos um psicólogo a bordo, caso alguém saia dos trilhos. É um amigo do Dave. Ele é um cara que sabe perfeitamente como nos deixar com os pés no chão. Todos foram profundamente em seus papéis, explorando toda a mitologia deste vilão. E ele quer ter certeza que não vamos desaparecer em algum lugar. Ou seja, que eles vão simplesmente surtar e sumir por causa do personagem. Ou então, desaparecer na mente. Desaparecer o ator e deixar a personagem. Outras pessoas do elenco também falaram o seguinte. David Ayer quer realismo. Assim, se seu personagem está atormentado, quer que você se atormente. Ele quer algo real. Nós temos uma espécie de terapeuta que nos faz literalmente cair para assim se tornar malvado. Ele tem sido um verdadeiro bom amigo, pois sabe como nos manter em terra depois disso. Ou seja, se o cara quer cair, então caia. Mas depois saiba voltar para o seu normal, porque aquilo é faz de conta. Assim como acontece também, muitas pessoas que estão em casa se envolvem tanto com aquele personagem que tem ódio do ator. Então, isso é aquela catarse que acontece e que a barreira se quebra entre personagem e pessoas da vida real. Mas é isso aí. Isso só prova que o filme que está vindo aí do Esquadrão Suicida vale a pena ser assistido. Então, espera, espera e espera que o negócio vai ser bom. O negócio vai ser do caramba mesmo. Quase que sai um palavrão. Mas eu não vou poder dizer um palavrão, mas vai ser muito, muito, mas muito, muito bom. E agora vamos mais uma de Divertidamente. Divertidamente, cara. Divertidamente está sendo um sucesso no cinema. Um sucesso. Só está perdendo agora para os Minions. Os Minions. Os Minions Fofuxos Amarelos estão ganhando. Ganhando das bilheterias dos Vingadores, cara. Está quase ultrapassando Jurassic Park. Mas vamos lá. Divertidamente agora, que, como eu disse, é um sucesso. Uma confirmação de sucesso total de bilheteria virou produto. Como já era de se esperar. Você já viu aqui no programa que eles viraram um pacote do Facebook que você pode pegar e gratuitamente usar como emoticon. Manda aí para todo mundo. Ei, não sei o que. Abitou lá, carinha feliz e tal só. Não. Manda aí as sensações de Divertidamente. Só que agora, essas sensações, esses bonequinhos fofinhos, e bonitinhos, viraram também estampas para uma empresa de tênis infantil. O nome da empresa é Sugar... Sugar Shoes. Sugar Shoes. Então, você pode aí procurar para o seu filhinho, porque só tem para a criança, cara. Os tênis de Divertidamente. O quê? Se eu não usava... Usava... O quê? Esses tênis aí? Claro que eu usava, cara. Está brincando? Pois é. Olha aí os modelos, escolhe e procura na internet que já tem à venda aqui no Brasil. Para completar, vamos falar dos Minions. Minions, Minions e Minions. Os Minions que estão fazendo aquele sucesso que eu já acabei de falar nas bilheterias, tem agora uma versão super legal para você ver e rir das princesas da Disney. O que você acharia se as princesas Disney tivessem agora a cara dos Minions? para mim, elas iam ficar super estranhas. E para você? Veja aí as fotos ao som de nós. Somos Amarelos, a trilha cantada por Michel Teló, a convite da Universal Studios. Nós somos Amarelos, 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 Sempre aprontando e brincando, Vamos juntos nessa aventura, Sempre aprontando e brincando, Para espalhar amor e travessura, Pintar de amarelo, Melhor, Pintar de amarelo, Da cor do sol, Pintar de amarelo, Para encerrar o nosso programa, vamos para o Super, Dragon Ball Super, que saiu mais um vídeo aí sobre essa super série, cara, essa série que estreia dia 5 de julho, às 9 horas, na Fuji TV. Você que quiser assistir a estreia de Dragon Ball Super, você não pode perder aí, 5 de julho, 9 horas, na Fuji TV. E você vai ver o vídeo agora em primeira mão, aqui no Orbita Geek, Dragon Ball Super, para encerrar este programa, que eu agradeço a você por estar assistindo. Muito obrigado, pessoas e não pessoas, muito obrigado, coisas e não coisas, e muito obrigado, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Espero vocês aqui no próximo programa, que na próxima vez, já vai ter uma diferençazinha, mas eu explico lá no próximo vídeo, no próximo programa. E como eu digo sempre, não deixa de assistir o programa, não deixa de ver o programa completinho, não deixa de participar, vai lá no nosso Facebook, se inscreve, compartilha, curte, conversa comigo, vai lá no nosso blog, se inscreve, no YouTube, assiste pelo Latino News, mas participa, cara, e fique informado de tudo que tem de bom na órbita geek e nerd deste planeta. Eu vou ficando por aqui e tchau. e tchau.